E aí, vem aí Programa Encontro dos Amigos Em Cristo Você cantor, cantora Que está lançando o seu CD EP Musical, EP Vídeos Venha fazer seu lançamento Nosso programa em toda a rede social É chegando em mais de 36 países Para a honra e glória do Senhor Programa Encontro dos Amigos Em Cristo Apresentação Pastor Ivarí Caldas Vem aí Programa Encontro dos Amigos Em Cristo Você cantor, cantora Que está lançando o seu CD EP Musical, EP Vídeos Venha fazer seu lançamento Nosso programa em toda a rede social É chegando em mais de 36 países Para a honra e glória do Senhor Programa Encontro dos Amigos Em Cristo Apresentação Pastor Ivarí Caldas Vem aí Vem aí Programa Encontro dos Amigos Em Cristo Você cantor, cantora Que está lançando o seu CD EP Musical, EP Vídeos Venha fazer seu lançamento Nosso programa em toda a rede social É chegando em mais de 36 países Para a honra e glória do Senhor Programa Encontro dos Amigos Em Cristo Apresentação Pastor Ivarí Caldas Graça e paz Louvado e exaltado Seja o nome do Cordeiro Santo De Deus Cristo Jesus Em primeiro lugar Gostaríamos de desejar Uma boa noite A todos os nossos internautas A todos aqueles que estão atentos A essa hora Para ouvir Aquilo que Deus tem Para nos dar nesta manhã Que são palavras Que são A palavra de Deus nos ensina Que nem só de pão viverá o homem Mas de tudo aquilo que vier Da boca do Senhor Então nesta manhã Nós estamos aqui desejando Que o Senhor Jesus A graça do Espírito Santo de Deus Reine cada lar Representado nesta noite Na casa dos nossos ouvintes E aqueles que nos atingem Fora do Brasil No Brasil e no nosso estado Nós começamos a nossa palavra Nesta manhã Buscando no livro de Atos No seu versículo 4 Que nos fala do 8 ao 12 A seguinte palavra Visto que somos interrogados Acerca dos benefícios Feitos a um homem enfermo E de modo Não, pulei Pulei, perdão 10 Seja conhecido de vós Todo e de todo o povo de Israel Que em nome de Jesus Cristo Nazareno Aquele a quem vós crucificaste E a quem Deus ressuscitou Os mortos Em nome destes É Que este está São diante de vós Ele é a pedra Que foi rejeitada por vós Os edificadores A qual Foi posta Por cabeça De esquina Em nenhum outro Há salvação Glória a Deus Porque também Debaixo do céu Nenhum outro nome Há dado entre os homens Pelo qual Devemos ser salvos Louvado e exaltado Seja o Cordeiro Santo De Deus E que esta é uma palavra Que nós começamos A nos buscar Vamos dizer assim Na parte da manhã Em primeiro lugar Agradecer Por nossas vidas Por hoje O Senhor ter nos dado Benção Sem contar os nossos livramentos Que nós não sabemos Sem contar aquele Que nós tomamos conhecimento Então vem hoje aqui Uma reflexão Que eu tirei De um pastor Que eu achei uma coisa Muito interessante Falou muito alto No meu coração Que diz assim Todo poder Em todas as esferas Pertencem a ele Aí nos segue Adiante Dizendo E chegando Jesus Falou Falou-lhes Dizendo E me E me dado Todo o poder No céu É me dado Todo o poder No céu E na terra Mateus 28 18 Os povos São sincréticos O que são sincréticos São aquelas pessoas Que tem deuses Para tudo Então nós falamos São muitos deuses Para todos os gostos Para todos Exalando o poder Leia este texto Veja algo fascinante Eu tiro algo fascinante nele Que nos diz Está mais Que provado Que Jesus Veio à terra E que foi crucificado Morreu E ressurgiu Com todo O que mais Me impressiona Além dos fatos É a declaração Do texto Acima Na declaração Do texto Acima Que todo o poder Lhe pertence Todo Nas duas dimensões Céu e terra Diante disso Me pergunto Qual quantidade Sobraria Para os demais Deuses Outra pergunta Além de Jesus Filho de Deus Outra Divindade Veio à terra Para morrer Em favor dos homens Se veio Ressuscitou A Dos homens Se veio Ressuscitou Há indícios Por bem Acredito que não haverá Respostas positivas Para a minha indagação Porque apenas Jesus Foi enviado à terra Para morrer Afim de que O homem Arrependido Pode ser salvo Concluo então Que a declaração De Jesus É legítima Ou seja Ele é o único Filho do Altíssimo E detém Todo o poder Do céu E na terra Porque Obviamente Não há outro Além dele Glória Honra Poder Seja dado Ao Senhor Dos exércitos Essa é a palavra Que nós temos que abrir Porque falou muito No meu coração Uma vez que nós sabemos Que tem muitos Deuses hoje Tem muita Cada turma Costuma obedecer Costuma adorar E nós sabemos Que o único Que está em nossos corações Foi aquele que deu a vida Por nós Agora vamos chamar aqui O nosso irmão O meu irmão Chega aqui Meu irmão Chega aqui Meu amado Traz uma palavra aqui Foge não Meu irmão Estou aqui Firme e forte Louvado e exaltado Seja o nome do Senhor Maravilha de Deus Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Estamos aí Para a glória Do nosso Deus Aquele que vive No templo A qual foi construído Por Cristo Ali na cruz do Calvário Está em mim Está em você E é o encontro dos amigos Que está hoje No controle Nos conduzindo O Espírito Santo A esta possibilidade De chegarmos E fazer acontecer Hoje O nosso amigo Luiz Que está aqui Iniciando o trabalho Enquanto dos amigos É isso Para você Que tem o desejo De participar De querer se envolver Com o nosso trabalho Estamos aí Estamos aí Com esta qualidade Que é o evangelho Na comunhão Do partido Pão Que é a palavra de Deus Então todos comem Todos Todos se deleitam No conhecimento Então a gente participa E nos regozijamos Nos alegramos A todos vocês Efésios capítulo 1 Versículo 4 Você é um eleito É um abençoado Está escrito Então Você foi escolhido nele Antes da fundação do mundo Deus nos escolheu Para declararmos As bênçãos e as virtudes Deus nos chamou Em graça A todos nós Para que nós pudéssemos Falar das virtudes dele Como sacerdócio real Como a igreja de Cristo A igreja que foi alcançada Pelo favor É imerecível Mas ele achou por bem Se enfermar Levar sobre eles Os pecados E assim nos livrar Do pecado Do que dominava o homem Que é o ministério da morte Que é o próprio diabo Que era a lei Que imperava contra nós Contra aqueles que tinham a lei Porque o gentil já não tinha lei E nós não temos lei Nós vivemos segundo Ao ministério do Espírito Que nos livra da lei Do pecado e da morte Então Esse é o favor de Deus É a graça de Deus É a eleição de Deus Que te escolheu Você entendendo isso Você tem a tua mente A tua mente lavada Pelas águas Teus olhos iluminados Por esta palavra maravilhosa Então internauta Receba o carinho meu Do Luiz Receba o nosso abraço Receba a nossa gratidão Nós estamos preparando Um grande evento Para 18 de novembro Que ontem passou O lançamento do CD Estivemos ali Sendo agraciados Com um troféu ali Porque a honra é toda Do Senhor Mas nós temos lançado A mão no arado E temos ido E falado das grandezas De Deus Porque em graça Como eu falei 1 Pedro 2 9 fala a respeito Como você está hoje em graça Para falar o que Para fazer o que Você lê na sua Abre o canão de Deus A palavra 1 Pedro 2 Versículo 9 Vai dizer exatamente Como você deve proceder Nessa geração Porque aquela geração Lá atrás Passou Cumpriu-se o juízo Castigo nele Pá nele E hoje nós vivemos Né Luiz É verdade Debaixo desta gratidão De Deus Para informar As maravilhas De Deus Para dizer Como nós estamos vivendo Nas luzes maravilhosas Necessíveis Da graça de Deus Para dissipar Todas as trevas Está ficando estreita Está ficando estreita Para o mundo Que está tentando Atracar Trazer as trevas Para essa rede De televisão Essas podridão Não sei o que Deus está pesando A mão neles Vai ficando estreita Para ele A graça de Deus Está chegando Ao ponto de As trevas Não prevalecer Porque quem reina É Cristo O reino de Cristo Ele prevalece Para sempre Não adianta As trevas Tentar não Porque quem Manda é a luz É onde a luz Não pode haver Treva Né Luiz É verdade É verdade E Então deixa aí mesmo Deixa o microfone Fica bonito Você falando aí Maravilha É verdade meu irmão E também eu cito aqui Também na passagem de Mateus No versículo 8 No 26 Que diz E ele disse-lhes Por que temeis homens de pouca fé E estão levantando-se Repreendiam os ventos e o mar Seguiu-se uma grande bonanza E aqueles homens se maravilharam Dizendo Que homem é este Que até os ventos e o mar Lhe obedecem É a mesma coisa A gente fica maravilhado Pastor Todas as vezes que a gente vê Uma passagem bíblica Agradece e toca ao nosso coração Fala aos nossos corações Nós sentimos muito Muitas as vezes Naquele tempo que nós passávamos No sistema Onde na qual nós íamos Debaixo de Vivemos debaixo de corrente Vivemos debaixo de mandamento De ordenança E onde na qual Cada um de nós Pensávamos depois do batismo Que já seríamos salvo Já seríamos Estaríamos Pecadores Ou seja Você se banhava Na água do pecado E em seguida Você se achava sempre Um pecador eterno Até a sua vinda A vinda de Jesus Que nós esperávamos Naquela época Exatamente E hoje em dia Não temos isso Nós cremos que ele já veio E graças a Deus Ele já veio, pastor Para nós E nós vivemos a palavra Do evangelho Naquilo que nos foi citado Naquilo que nos foi revelado Através do apóstolo Paulo Que foi ao terceiro céu Trazer tudo aquilo Para o nosso conhecimento E por que não dizer Para abrir nossas mentes E clarear nossas vistas Na vida daquilo Que nós levávamos aqui Achando que estávamos fazendo O melhor para Deus E na verdade Nós estávamos Simplesmente Nos amaldiçoando É porque Luiz Na verdade Como você falou O apóstolo Paulo Falou que Aquele povo Daquela época Ele orava Para que eles pudessem Ter um entendimento Tem muitos Nós vemos Tem muitas pessoas aí Que tem um grande cuidado Um grande zelo Pela obra de Deus Mas está faltando Um entendimento Um conhecimento Para liberar Um são Que vem Do trono de Deus Para nos levar As condições de filhos Revestidos com as armaduras de Deus Porque Como nós ensinamos Nós aprendemos Na palavra Nós não somos mais ovelha Ovelha veste pelo E os pastores E os pastores gostam muito De ovelha Para arrancar o pelo dela Mas nós como recebemos A adoção de filhos É ruim de tirar as armaduras Nossas Nós somos filhos Temos armaduras Ovelha tem pelo Tem E se vestem Os pastores Deita e rola em cima deles Nós somos filhos de Deus Somos revestidos Das armaduras O apóstolo Paulo falou Revestir-vos das armaduras de Deus Quais são as armaduras de Deus Está escrito Então você procura saber Que a graça de Deus É o evangelho Que te veste Essas armaduras Para te livrar Das setras Das artimãs Que é O acusador Que é o diabo Que é o apontamento Segundo a Coríntia 3 Capítulo 3 Versículo 7 8 Diz que O ministério da morte Te acusa a todo tempo Mas a graça não A graça ela te edifica Ela te coloca Numa posição Com a sua mente Disciplinada Ela não acusa Mas a lei Que é o ministério da morte Ela te acusa a todo tempo Então nós somos livrados Pelo conhecimento Da palavra E revestidos Com as armaduras Quando vem os ataques Nós estamos fortificados Estamos alimentados Estamos revestidos Com a graça E o poder Do evangelho Que é a palavra É verdade Nós estamos O pastor estava falando aqui E eu abri aqui Minha bíblia aqui Constatei também No livro de Lucas No seu versículo 11 Do 9 ao 13 Que diz Como pai Como os filhos Que nós somos herdeiros reais E eu vos digo a vós Pedir e dar-se-vos-á Buscar e achareis Bater e abrir-se-vos-á Porque qualquer que pede Recebe A quem busca Acha E a quem bate Abrir-se-lhe-á E qual o pai Dentre vós Que se o filho lhe pedir pão Lhe dará uma pedra Ou também se lhe pedir peixe Lhe dará um peixe Uma serpente Lhe dará por peixe Uma serpente Ou também se lhe pedir Um ovo Lhe dará um escorpião Pois se vós Sendo meus Sabei dar Boas dádivas Aos vossos filhos Quanto mais dará O pai celestial O Espírito Santo Aqueles Que lhe pedires É tudo aquilo que o pastor Estava relatando Aqui para nós Agora É verdade Nós somos filhos Recebemos em Quixos Jesus A adoção de filhos E o Senhor Como o nosso pai Ele vai dar o melhor Para nós Agora Se nós passarmos Dos limites Nós extrapolarmos Naquilo que a gente faz A carne Que a carne Ela cobiça muito Que ela é desejosa Posterior Ela quer Com consciência dos olhos Tudo que você vê Você quer É verdade E dentro daquilo Que você faz É exagerado Você sofre os danos Então é disciplina Do pai Para corrigir o filho Para que ele Não venha Se perder totalmente Quando aquele filho Bastardo Que não quer disciplina Recebe danos E às vezes Danos Que é danos Mortíferos Para ele Então Deus Não se alega Com a morte Mas se alega Com aqueles Que se mortam Ele morre Na parte Carnal E ele vive O espiritual Morrer para o mundo Viver para Deus Então Você precisa Ter o conhecimento Do evangelho Para mortificar A tua carne Porque o evangelho É a espada Do espírito Que divide Entre a juta Medula No profundo Do interior Do homem No coração Para dividir Para saber A intenção dele Para nós não cairmos No erro Das coisas Que vem Ao nosso encontro Para nos fazer Se perder Na nossa estrada É a estrada Que nós temos A estrada da fé Do conhecimento Então O conhecimento Nos livra De tudo Porque Se não tivermos O conhecimento Exato Das escrituras Então Por isso que Paulo falou Muitos estão Dormindo Estão enfermos Estão doentes Porque A espada Do espírito Não está atuando Dentro do interior Do homem O homem vai ao exterior Ela vence o homem interior Pela falta de Conhecimento Das escrituras Exatamente Isso aí É verdade Pastor Eu sinto Eu vejo muito isso Porque é a primeira vez Que eu não aceitei Jesus Eu senti uma responsabilidade Muito grande Na hora que o pastor Lá na frente Pergou Eu sei que você que está aí Jesus está tocando No teu coração Venha aceitar Jesus Venha Aquela responsabilidade Eu não ia erguer minhas mãos Nem dar um primeiro passo Mas o que seria Depois daquele passo O que seria Depois de eu erguer Daquelas mãos A responsabilidade Que seria Servir ao Senhor E obviamente Como novo Na fé Eu fui acompanhando Desse período todo Que eu aceitei O Redentor Achando-me Que agora Dali pra frente Eu seria Um homem livre Mas só que O que me fizeram entender Era o contrário Que tudo aquilo que eu passei Eu seria Continuava sendo um pecador Essa foi uma das palavras Que hoje A minha mente sendo iluminada Sendo aberta E meus olhos iluminados Verdadeiramente eu vi Que eu já fui Aceito Liberto Bem antes de ter nascido Lá no ventre da minha mãe Eu já sabe Deus já me deu Gratuitamente E me abençoou Com essa graça E obviamente Eu só vim tomá-lo conhecimento Depois de maduro Depois de caminhar Por muitos lugares áridos Onde na qual Feri muito meus pés Mas hoje Eu ando Na graça Da misericórdia do Senhor Glória a Deus Romano 7 e 8 Diz que Onde não há Não há lei Não há transgressão Onde há lei Há transgressão Porque o agilhão do pecado É a morte A força do pecado É a lei Mas Romano 10 e 4 Diz que o Senhor Jesus Cristo Vem para desfazer O ministério Que apontava Que destruía Que acusava Ferreira a lei Era dente por dente O olho por olho E Cristo desfez Esse ministério Que livrou a luz Desse poder Então Nós estamos libertos Não há mais O que você temer Nós não temos medo Mais da morte O ministério da lei É o ministério da morte A qual muitos ainda tem Por que muitos vão Para ir à igreja ainda Tem medo do diabo Tem medo da morte É verdade Viva empresa Dentro do sistema Por isso Por causa do diabo Porque no diabo Se souber que o diabo Já saiu há muito tempo Da vida deles Que não existe Automaticamente eles Voltam a repousar Em águas tranquilas Como diz No louvor Águas maravilhosas E tranquilas do trono Da graça de Deus Mas obviamente Espírito Santo Há de tocar Como tocou em mim Para mim poder Enxergar aquilo Que eu não podia enxergar Hoje ele me tocou No meu coração E eu estou Verdadeiramente Agora Caminhando em Cristo Porque agora Eu retrocedi E verdadeiramente Eu estou caminhando em Cristo Não o tempo Que ficou para trás Aquele tempo Não posso contar E pode ser alguma Era o tempo Posso até dizer Que era o tempo É o velho homem As coisas se fez novas Com certeza Nós estamos sempre novos Para o Senhor É verdade pastor Porque na verdade Luiz O Salmo 23 Hoje é uma realidade Do cumprimento Da profecia Olha você Ler o Salmo 23 Em graça É outro nível Se você ler Na lei Você ainda vai achar Que vai se cumprir O Senhor é o meu pastor E nada Me deitar Me faz Em verdes pastos Guia-me imensamente As águas tranquilas Da palavra Refrigera minha alma A graça Te refrigera sua alma É verdade O Salmo 23 É para se ler em graça Já foi cumprido Nós já A água tranquila Da palavra Porque Hebreus 4 3 diz Que nós que cremos Nós já repousamos Na sua palavra Então já dá um descanso Para nós Que estamos assim Que temos Professamos a nossa fé Nós já temos Um refrigério Temos um repouso E esse repouso Está lá no Salmo 23 O Senhor é meu pastor E nada me faltará Deitar me faz em verdes pastos Guia-me imensamente As águas tranquilas Refrigera minha alma Ainda que eu ande Pelo vale da soma da morte Não temerei mal Por que vai temer Se você não tem morte Não tem ministério Você dá morte Você não tem condenação Não está escrito Que agora nenhuma condenação Há para o cristão Em Cristo Jesus Que nós não andamos Mais segundo a carne Fazendo o sacrifício Da carne Para ser justificado por Deus Não é irmão Quando você entende Que sacrifício na carne É o que você faz Para justificar Não é o que você faz Na carne Senão você não pode casar Não pode ter relacionamento Quando Deus está falando Através do apóstolo Paulo Que nenhuma condenação há Ele está dizendo Que as obras da carne Que é infrutiva Para buscar Deus É morte Somente as obras Porque o irmão leu aqui Porque agora Só em Cristo Jesus Que há a solução Pela obra Que ele consolidou Lá no madeiro Ele reconciliou o céu e a terra De dois homens O Deus gentil fez um O céu e a terra Era separado Porque a oração do Pai Nosso Era uma condição Antes da cruz Mas quando Jesus na cruz Ele falou Pai está consumado Ele ajuntou tudo O que se ligar aqui na terra Está ligado no céu Porque a salvação É consolidada O reino de Deus existe E nós agora Podemos ligar O que está aqui Porque é ligado também No céu Mas antes não Porque Jesus Veio o reino de Deus Tinha chegado Mas ele não tinha feito a obra É verdade É verdade Pura realidade Concordo Assim como cita aqui também João No seu versículo 10 No 7 Tornou Pois Jesus a dizer Em verdade vos digo Que eu sou a porta das ovelhas Todos quanto vierem Antes de mim São ladrões e salteadores Mas as ovelhas Não os ouviram E eu era uma dessas ovelhas Que até então ouvi Mas hoje verdadeiramente Deixei de ouvir Para ouvir E obedecer exatamente A palavra de Deus O Espírito Santo Que até então eu não via Eu via a palavra do homem Que subia no altar Subia com toda autoridade Com toda carta De domínio linguístico De conhecimento profundo E eu ficava olhando O que ele falava Sem consultar a Bíblia Verdadeiramente Hoje nós temos que seguir Ao Espírito Santo Menos aos homens É porque também Quando você está lendo João aqui Jesus estava falando Ele era Porque ele trabalhava Muito com figuras Ovelhas Entendeu? Então As condições de Jesus Diz ó O que vem antes de mim Era o que? Salteadores e bandidos Porque era um povo Terrível ali Antigamente O couro com mim Então Era aquele Até hoje temos também Quem são os ladrões Salteadores hoje São os próprios homens Que estão vestidos de terno Mas Que são homens Que estão atirando Na escuridão da palavra Em vez de estar praticando A equidade dela Praticando a verdade Mostrando a verdade Não Eles estão jogando César na escuridão Dabe pra mim Por gentileza Do que ele me liga Salve o capítulo 11 Versículo Salve É o salvo Salve o capítulo 10 Salve o capítulo 11 Versículo 1, 2 e 3 Olha o que que diz Isso aqui Nós estamos no território Da lei Sim Estamos amando Mateus Máberruca João É tudo lei A gente não tem O que é o linguajar de Jesus Como Jesus de Nazaré Como um judeu Hoje nós não servimos Ao Jesus de Nazaré Nós entendemos a obra dele Vivemos o Cristo ressuscitado Que está dentro de nós Amém Romano 7 Capítulo 7 Versículo Romano 7 Versículo 4 Diz que Ao outro para dar Futo pra Deus Se você viver no Nazareno Você fica na carne Vai ter que fazer Todas as obras Que Jesus já fez 11 De 1 a 3 É 1 a 3 No Senhor confio Como dizeis Pois A minha alma Fugir para a vossa montanha Como passa Porque eis que os ímpios Trazendo luz Trazendo luz e escuridão Por isso que Satanás É a oposição à verdade E tem muitos homens Que estão brilhando Mas é um brilho momentâneo Não é o brilho exato A palavra Então diz a palavra Aqui o salmista Fugir como passa Para as altas de montanha Para que vocês Não sejam atingidos Com o homem ímpios Atirando na escuridão Porque isso aqui Irmão É luz Ou é treva Então se você não tiver Alguém realmente Com conhecimento Para dar voz A esta palavra Para chegar a vocês A sua alma Vai ser atingida Por estas setas Na escuridão Que está sendo tirada É verdade Então temos que fugir Ou a graça Ela faz você fugir Essa é a armadura Você lá em cima E vem com Tu 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 E não consegue atingir Porque nós estamos Em uma altura E a nossa armadura É a armadura da fé Ela não consegue atingir Os filhos de Deus Os que são lavados Remidos Purificados Pela sã doutrina Pela sã palavra Ah tem que ser sã A palavra de Deus Varões e varoas Homens e mulheres Que estão nos assistindo Tem que vir Ela tem que vir Perfeita É verdade Nós e Luiz aqui hoje Nós estamos como Aprovado Como obreiro Eu não posso ser obreiro Para primeiro Antes de ser aprovado Isso aqui É uma arma Espiritual Se eu não Não ensinar Para as pessoas A manuseá-la Ela vai trazer morte Para você Espiritual Para que você Possa manusear Essa espada aqui Você tem que Se aperfeiçoar nela Aí eu vou te dar Com ação Aí realmente Luiz está aprovado Ministro Eu sou ministro Eu posso estar A ensinar Para vocês Aquilo que é Vou dar voz A palavra É só isso O que está escrito aqui Por isso O que está falado Em geração Em gerações Eu pego E está Quando eu saio Eu não escrevo Mas está escrito Em mim Luiz Uma carta Que todos Nós ali Tenhamos ali Direcionado Pelo Espírito Santo Para trazer Essa verdade Para nós É verdade Também quando diz No salmo Também No seu versículo 11 No 7 Que diz Porque o senhor É justo E ama a justiça E o seu rosto Está voltado Para os retos Então aquele Então aquele que não está Dentro da lei Dentro da lei Eu falo da graça Daquilo que o senhor Propôs A todos nós Cumprindo aquilo Que é determinado A nossa vinda Após cruz Não antes Após cruz E os olhos dele Estão fixados Em nós Em cima Nesse sentido Porque aí É que está As condições Elogios retos De corações Muitas pessoas Estão aí Na retidão Da palavra Mas estão sendo enganadas Aí quer dizer Estão na mesma posição Porque um cego Conduz o outro cego Então eles vão ser Afetados Pela não conhecimento Da palavra Da realidade Que a palavra Nos traz para nós Então Se os fundamentos Foram destruídos Sem ensinamento Como é que vai ficar O justo Nós vamos ficar Por aí Dando cabeçado Porque O evangelho Em Romanos Dez anos Diz Aquele que crer Nas escrituras Como ela é ensinada Verdadeiramente Não será confundido Há uma confusão Estampada Por estes locais Aí Por homens Sem conhecimento Aí trazem Confusão Aonde? Na mente Nós não podemos Ser confundidos Porque há uma fortaleza Na nossa mente Na mente Do povo Incauto Que não consulta As palavras Ela só é Destruída Pelo poder Do evangelho Da graça É verdade Também nós citamos Aqui também No mesmo livro De Salmo No 18 No 28 Que diz Então vê que o Senhor É verdadeiramente É verdadeiramente Água da nascente Água pura e cristalina Na nossa vida É porque nós Luiz Como somos Do povo da graça Aonde a gente chega A gente conversa Com todo mundo Mas há uma armadura Tremenda Não conseguimos Ser afringidos E ser atacados Porque aonde Aonde você vai Você é luz E é sal Da terra Você tem que ir Mas a gente Não é afetado Pela falta Porque o conhecimento Está dentro de nós Está no nosso Escondi a minha palavra No meu coração Para que eu não venha Porque o pior pecado É você errar Com falta de entendimento Não é o pecado Que você promete ali Se você vai ali E faz um erro Você paga Você paga A Bíblia diz Como diz em Galatas Capítulo 6 Versículo 6 Não se deixe escarnecer Porque Deus Não se deixe escarnecer Tudo que o homem plantar Ele vai colher Ele colhe Agora Se você errar Na maneira De servir ao Senhor É que você peca Pecar contra Deus Não é o pecado da carne O pecado É a maneira errada De entender ele Como ele é Porque a lei Que tinha Como diz o apóstolo João João diz É feliz Não pequenos Se pecar Existe um advogado Qual era o pecado Que tinha no povo judeu Era contra a lei Pecou Errou um ato da lei Ele pagava a todos Então Aí João falou Se vocês pecar Num dessas condições Então já tem um advogado Que pode revogar A causa de vocês Nessa fala Porque O problema todo da lei É que o homem Vivia em Vangora Na sua vaidade E sacrificava Para receber do homem Galardão E elogia E honra entre os homens E para poder Justificar diante de Deus Através daquilo Que eles faziam Um dava um boizinho Outro dava uma pombinha Outro dava O homem tentava Se chegar a Deus Pelas condições da carne Não é mais Por sangue de animais Agora é pelo sangue Perfeito de Cristo Sangue da aliança Lê para mim Luz Para gentileza Hebreus 10 20 nós Para a gente ver Quer ver O sangue da aliança Gente quebrando O sangue da aliança Por que? Eles profanam O sangue da aliança Diz ainda Que o sangue de Cristo Nos santificou E nos libertou Gente O sangue da aliança Está escrito E tem pessoas Pregando por aí Lançando na escuridão As suas certas E as pessoas Estão sendo aí Atingidas por essas Falsas pregações Entendeu? Nós não estamos aqui Não é contra a carne O sangue Mas é contra os ensinamentos Estão sendo ensinados Por aí Nós queremos que as pessoas Entendam A conversão A conversão é na mente Segundo a Coríntia Capítulo 10 Versículo 4 Diz que há uma fortaleza Essa fortaleza É destruída Pelo conhecimento Da verdade É O Hebreus 10 29 Vai dizer para você Que muitos estão aí O povo Falando o sangue Da aliança Que nos santificou Santificou Ou nos santificou Luiz? Com certeza Com certeza É Hebreus 10 29 Hebreus está lá no final Olha a espada Vamos manusear Sua espada Meu irmão Que maravilha Vamos lá Está chegando Hebreus Hebreus lá no final É a última Praticamente a última Carta Que o nosso estudo Irmão Nós que somos gentios Somos da graça Nós devemos atentar muito Para as cartas de Romanos A Hebreus Está Ali a revelação O resto Apocalipse Não é revelação Não é revelação Apocalipse Está bom O que é revelação É as cartas paulinas Por isso que Paulo Estão se apostatando Da fé A carta do apocalipse É visão Que Jesus Falou que ele viria E João Teria essa visão Para escrever As nações Da Ásia Não é para nós É por isso que você Tem que atentar Para essas coisas Entendeu? Então você tem que Atentar Para as condições Em que está escrito Entendeu? O tempo e gerações Para você não ser vendido Está escrito Você traz para você Como se brasileiro Tivesse que enviado a Bíblia A Bíblia para aquela geração Tem que saber Tomar posse para você E saber como você está Vivendo nessa geração Hebreus 10 Hebreus 10 Lá atrás Lá atrás Hebreus Ante Apocalipse Olha gente Está conosco Que maravilha Olha aí Os Luiz Eduardo Ele é comprida São Paulo Legal Ronald Luiz Ronaldo Que maravilha Um abraço para você Meu irmão Jane Alves Duque de Caxi Jane Que maravilha de Deus José Paz Magé Um abraço para você Jane Estenda Dia 18 de novembro A noite de gala Vai ficar de fora Fala com a turma aí Fala com a filha Fala com a Fabete Sabá Toda a equipe aí Vai ser benção de Deus A noite de gala Dia 18 de novembro Vai ser uma festa Vai ter rodízio de pizza Vai ter petisco Vai ter o bolo Aquele bolo Bonitão Grandão Vai ter Refrigerante Vai ter o telão Com os irmãos entrando Cantando Você tem que fazer um clipe Entrando Estiver Entrar cantando Vai receber o seu diploma Receber a sua carteira De músico É demais É penso demais Eu estou fazendo uma coisa Irmão É muita consideração Aos cantores Porque é um trabalho Difícil de fazer E ninguém faz Que não É um trabalho Reconhecido Diário oficial É diploma Reconhecido Por lei Entendeu Isso que nós estamos Levantamos Para poder Honrar os nossos irmãos Não é um evento qualquer Que a gente faz Lançamento de CD Não é isso não É totalmente diferente É credenciado É para os melhores Cantores do Brasil Quem vai estar lá Vai ser os melhores Amém Vai estar conosco A O Espio Vai estar conosco Já está Já se inscreveram Já Luz A Dupa A Dupa Murique 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 É Murique A Babi E a Dupa Murique Já se inscreveram Já está lá Já depositaram O seu valor Porque é uma grande festa Se tiver só ele Eu vou fazer só para ele A noite de gala É meu irmão Benção de Deus Está conosco Nilo Nilo da Maré Parabéns pelo programa Obrigado Nilo Beijo no coração Meu irmão Vamos que vamos Ana Maria Juiz de Fora Minas Gerais Detéria de Souza Paracambia Rio de Janeiro Obrigado Maria Ana Maria Obrigado Detéria de Souza Obrigado Amélia Souza Paracambia Rio de Janeiro Paulo Henrique Vamos que vamos Pai Petrópolis Já está frio Aí meu irmão Aqui começou a estar frio Olha aí Já estou começando a tremer Que maravilha Tixuxa Muenux É Que maravilha Congo África Um beijo no coração Meu irmão Olha eu não falo língua estranha Não Minha língua estranha Hebreus 10 29 Legal Tixuxa Muenux É que maravilha Beijo Que maravilha Raíssa Lavanda Lavareda Lavareda Efermeira Cuidadora Cuiabá Minha querida Irmê Raíssa Lavareda Que belo Pelo luxo Muita gente com a gente Elisabeth Elisabeth Minha charata Pachou charata Elisabeth Caldas Silva Pelezinha Piauí Beijo Quem sabe a minha prima Olha aí Família Que maravilha Paulo Roberto Evangelista Batista De São Paulo Um grande abraço Paulo Deus é contigo Meu irmão Vamos que vamos Fala aí pra mim É 1029 Olha só o que acontece 1029 Estão pregando por aí Que ainda são devedores Estão debaixo de maldição De quanto maior castigo cuidais Vós será julgado Merecedor Merecedor aquele que pisar o filho de Deus E tiver por profano o sangue do testamento Com que foi santificado e fazer agravo ao espírito da graça Acabou Não precisa ler mais Piso o filho Profano o sangue do que foi santificado e desfaz da graça Irmão Não foi eu A Bíblia foi escrita Agora está dentro de mim Pastor nenhum escreveu Foi inspirado a escrever isso Cristo morreu em vão A força do pecado é a lei O agrilhão do pecado é a morte Por que que tem muitos mortos? Há um poder sobre o inferno Que é a sepultura Há uma porta E a porta do inferno não prevalece sobre esse que tem a mente ativada e olhos iluminados Quem é a porta do inferno? É É É A porta da aquela Como é que se chama aquele tampão que bota ali quando morre? A porta da sepultura Cuidado irmão Enviando uma vida religiosa pagando preço deixando um homem Não decredita homem não É escritor Quando você descer na sepultura Ali tem uma porta Quando é lançada ali já era Ninguém te tira dali Mas Aquele que conhece a tua alma Não ficará preso na sepultura Por que? Tem muitas pessoas buscando ainda aquilo que não entendeu que Deus já te deu Deu ou não deu? Ele santificou ou não santificou? Por que que você está pagando preço por aí se Jesus já pagou? O que que diz lá em Colossenses 2 2.14 Que a dívida que era contra Cavou na cruz Pagou o preço e ainda está devendo? A sepultura vai Que é o inferno Quando aquela tampa bateu em cima Já era É hoje Diz a palavra Diz um provérbio que diz assim Luiz Mas vale um cachorro vivo Do que um leão morto É verdade Um leão morto Tem muita gente aí Morto Já morreu Um cachorro ainda tem condições Ainda está vivo Aproveita a oportunidade Meu irmão Você que agora está nessas condições aí De escravo Aproveita a oportunidade Livre pela graça Olha que maravilha Fala em graça Pastor Vamos lá e cantar a graça Vamos cantar Vamos cantar o hino aí Cantar a música aí Vamos cantar essa música aí Depois Já nova aí Que você salvou Vamos cantar a graça aí Sua graça me basta Vamos cantar Sua graça me basta aí É a música do novo trabalho Que nós gravamos ontem Inaugurei ontem Gravei lá Ganhei o troféu Do trabalho mais tocado aí Joga na cara aí Meu amigo Robo Show C4 TV Web A rei liga Nos faz muito bem Sua graça me basta Jesus Sua graça me basta Jesus Livre pela graça De Jesus Sua graça me basta Jesus Sua graça me basta Jesus Sua graça me basta Jesus Livre pela graça De Jesus A ponte está aberta Pra você passar O capim está livre Pra você andar Siga em frente Confirante nessa direção E na graça do Senhor Você vai descansar Embaixo os velejantes Vem águas tranquilas Sem perder a morte Segundo a vitória Segundo a vitória Segundo a vitória Exalando a vitória Exalando a vitória Sua graça me basta Jesus Sua graça me basta Jesus Vivo pela graça De Jesus Sua graça me basta Jesus Sua graça me basta Jesus Vivo pela graça Graça de Jesus Graça Viver em graça Viver em graça é demais Viver em graça É outra coisa Vale a pena Vale a pena Você tomar posse Construir O teu edifício Sobre O fundamento Hebreus 11 1 diz A fé é o firme fundamento Há um fundamento Para a sua fé Cadê O fundamento Como foi lido agora Se For destruído Se o justo Se os fundamentos Foram destruídos O que seria de nós O que seria do povo O que está sendo do povo É que estão Com os fundamentos Destruídos Eles não sabem mais Aonde buscar É campanha É jejum É monte É fogueira Sonta Dinheiro É dízimo É tudo Isso acabou Tudo Irmão É tá lá Na graça Para tu ver O que que diz lá Em 2 Coríntia Capítulo 9 Versículo 7 Diz lá Com alegria Se dá Irmão O que propõe No seu coração O problema Está aí Falta de conhecimento Nego Te deita o cabelo É ovelha Vai te lascar A tua lã Vai arrancar Tudo teu É ovelha Você é filho Meu irmão Ovelha Era antes Lá da cruz O Jesus Estava falando Uma comparação Pastor Há um rebanho Que eu vou buscar Ele Será um único E será um único Pô É nós É a geração Da graça Aquela mulher Falou assim Luiz Falou assim Senhor Não é lá que tem que ser adorado No tempo de Jerusalém Que o tempo foi destruído Quando destruiu O povo estava sentindo A dores de parto Quando foi destruído Foi gerado A igreja de Cristo O filho que tinha sido gerado No casamento Na curva do Calvário Pelo tempo está de pé Quando foi destruído Nasceu-se a igreja de Cristo A igreja da graça Não há lei Romano 10,4 Lê lá E Gálatas 3,10 Quem vive debaixo De alguma ordenança Da lei Está debaixo de maldição Efésios 2,15 Colossenses 2,14 Leia para tu ver Liberdade Irmão É na mente Salvação Não é na carne É na mente Vai ser manipulado Jesusinho É isso Acabou O batismo O batismo Que nós tomamos O velho homem Hebreus Romano 6,6 Diz que o meu velho homem O velho a mulher A velha criatura Foi cravado na cruz O nosso velho homem A lei O adâmico Foi cravado na cruz Fazendo um velho homem Um novo homem Foi ser um novo homem Aleluia Com certeza O velho homem Meu amigo Não foi na água Não Na água que João falou Para trazer Aquele ponto Para se converter Da maneira errada De servir a Deus Na idolatria Vai apresentar para Cristo Até Cristo chegou Ele recebeu o comando E aqui Cristo vai Para levar na cruz Para sepultar O velho Imbair Calda O velho Luiz O velho homem Lá na cruz Romano 6,6 Eu achava Que através das águas Estava sendo lavado O velho homem E o novo homem Surgiria depois das águas Então não tinha conhecimento Pleno da palavra Aposto Pedro Aposto Pedro Que se converteu Primeira Coríntia 3 Corpo 3,16 Diz assim Ele se converteu Pelo ensino Do apóstolo Paulo na graça Agora não Do despojamento Da lavagem Lê lá Para tu ver Não agora É mais despojamento Da lavagem Da sujeira Do corpo Mas de uma consciência Do entendimento Lê lá Para tu ver Paulo Converteu Pedro A maneira errada Que ele vivia Debaixo do legalismo Da lei A lei É o ministério Da morte Segunda Coríntia 3,7,8 E Pedro ganhou muitas almas Ganhou Paulo ganhava a alma Porque o gentil Tinha que levar o povo Pelo sistema da lei Mas Paulo Ele veio Implantando a graça Tanto é Que ele foi perseguido Como louco Que eles falaram assim Agora chegou uma peste Uma nova doutrina Chamou a graça de peste Nós temos que empestear Esse povo aí Com a graça de Deus Glória a Deus É verdade É Paulo Chegou uma peste Que a peste que chegou lá Era a graça de Deus Nós estamos aí Não é contra você Pastor Não é contra você Meu irmão Mas é contra o ensinamento Nós estamos trabalhando Para você se converter Na sua mente A conversão é na mente A salvação é na mente Quando você se salvar na mente A salvação já foi acontecer Há milhões de anos Mas há uma salvação Que tem que acontecer na mente É verdade A mente tem que estar ativada Com certeza Meu irmão Luiz Vamos fechar aqui Bota para mim Aquela música Que eu te mandei no zap Vou voar Eu mandei aí para você Eu quero agradecer Seis Opa Vamos terminar Agora vamos passar aqui Só para terminar Só para terminar Luiz Lê aí para a gente Para a gente fechar Nós estamos aqui Nós estamos aqui Com a palavra O irmão Carlos Silva Da Cacuia Da ilha De Nova Iguaçu Grande abraço Carlos Daniel Torres De Lopes Forte abraço Daniel Pastor José Márcio Silva Jardim Rio de Janeiro Forte abraço Pastor Mônica Silva Maravilha 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 Carleiro Janurino Que o pastor louvou Agora o senhor Do Patino Alferes Patino Alferes Legal Quando tiver um evento A gente vai por aí Meu irmão Nós temos aqui A Maria também Carlos Silva De Cuiabá Um forte abraço Maria Celeste Silva De Viamão Rio Grande do Sul Um forte abraço Irmã Celeste E o Evandro Matos Antônio De Suruí Minas Gerais Um forte abraço Para o povo mineiro Ok Marcos Um abraço Para você Francis Nascimento Muito legal Janial Está com a gente Olha aí Atenção Na noite de gala Se você não for Tu vai perder Eu estou falando Vai ter petisco Rodízio de pizza Petisco Vai ser um bolo maravilhoso E você Vai tirar onda lá É maravilhoso É maravilhoso Solta aí Solta aí A música Para a gente fechar Falta 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 Aliás Pastor A gente tem que gravar A chamada A chamada Desse evento Quem vai filmar Nós vamos até Ressarcio você Vamos abençoar A gente precisa Fazer essa chamada Que aí Não tem como errar Nós vamos levar Nós vamos levar Essas câmaras No carro aqui Para a gente poder Fazer lá Ao vivo Todo mundo assistindo Ao vivo Vai ser muita bênção Glória a Deus Tá bom Aquela música Eu mandei para você Usar Pode soltar Ela aí É Pode aumentar Aumenta mais aí Aumenta mais um pouquinho Pode aumentar mais um pouco Legal demais Essa é a nova música Aumenta mais um pouquinho Vou voar Vou fugir Deixa aí Ah meu Deus Maravilha Essa é a música nova Que eu fiz Em cima do Salmo Salmo 11 Aleluia Fiz aí Vou voar Vou fugir Bota de novo Bota de novo Ô Robson Que falta sete minutos Bota lá de novo Que eu perdi O baile Aqui até Eu vou botar Nela ainda Vou botar a voz Essa música aí Foi feita em cima Do Salmo 11 Deus me inspirou A fazer essa música aí Vou voar Vou fugir como um pássaro Para as altas montanhas Vai soltar Ah então foi que nós lemos Não foi hoje É pô Aumenta mais um pouquinho Aumenta mais um pouquinho Maravilha de Deus Vou voar Para as altas montanhas Alô Luiz Alô Robson Alô C4 Estou conseguindo entrar Vou longe pra mim Vou voar Como um pássaro Para as altas montanhas Para não ser atingido Pelas setas atiradas Na escuridão Como um pássaro Vou voar Foi ela A graça do Senhor Que me revestiu Do capacete da salvação E do escuro da fé Foi ela A graça de Jesus Me libertou Foi ela A graça de Jesus Me transformou Aleluia É Foi O salmista dizia Lê o salmo 11 Vou voar Vou voar Maravilha Deixa aí Que eu vou pegar O salmo 11 Diz bem Lê o salmo 11 Lê alta A gente vê Como pássaro No Senhor confio Vivei pois A minha alma Fugiu para a vossa montanha Como um pássaro Porque eis que os ímpios Armam o arco Põe as flechas Na corda Para com elas Atirarem ocultas Aos retos De coração Essa música é pra isso Eu vou cantar Essa música Aonde eu for Tem gente vestida Pastora Vestida de perna Dando tiro Para tudo que é lado Arma o arco Acerta a alma Uma alma presa Meu irmão É terrível Ele que está na graça Não é atingida Vamos pegar agora Em meio dela Vai Foi ela A graça de Jesus Me revelou A ação Foi ela A graça de Jesus Me transformou Foi ela A graça de Jesus Me transformou Vou voar Vou fugir Para as altas montanhas Como um pássaro Pra não ser atingido A minha alma Pelas atrasadas Na escuridão Pelas setas Atiradas Na escuridão Glória a Deus É muita seta Ele usar o arco Manda um bucho Aí Segunda Coríntia 516 Diz que eu não olho Jesus de Nazaré Segunda carne Não vou te exigir Na carne Não tem obra Na carne mais Meu amigo O justo viverá Por? Fé O justo viverá Por? Fé Irmão É fé Meu irmão Não manda fazer nada Não Eu sou justo Justificado Romano 5 1 diz que Somos justificados E pela fé Descrisamos Somos justos Amém E nos diz também Que a fé É como diz o pastor Falando Firmamento Firmamento É o verdadeiro Firmamento Sabe o que Deus manda Fechar? Falta 3 minutinhos 1 Pedro 1 16 Lê aqui pra tu ver 1 Pedro 1 16 Cadê? Vou botar aqui rapidinho 1 Pedro 1 16 Sabe o que Deus Nos convida? Ele nos convida Pode soltar isso aí Vai soltar assim Vou te mostrar aqui pra você 1 Pedro 1 16 Sabe o que Deus manda a gente Chamar a gente? Que coisa linda Esse evangelho Evangelho em graça É outro nível Você aprende tudo 1 Pedro 3 21 1 Pedro 3 Opa Espera aí Dá pra cá 1 Pedro 3 21 1 16 1 Pedro 1 16 Diz assim Deixa eu ver Deixa eu mostrar aqui Por que o escrito está Por quanto o escrito está Sei de santos Porque eu sou santo Meu irmão foi quem mandou Ele te colocou Numa posição Como está a igreja Você está dizendo Que é pecador Está escrito irmão Primeira pêta Está escrito Sei de santo Porque Jesus Eu sou santo Eu coloquei você Na mesma posição Que eu estou Estou ligado na vida Eu não estou Quem é que me dá Toda a substância Quem é que me faz Todo o alimento A raiz é ele Eu estou nele Todo o alimento É ele É só aproveitar Senta isso aqui Não tem santa não Aqui é palavra Essa situação da opina Ela te traz bênção Mas dá com o lixão No ouvido de quem ouve É verdade Tem pastores que não gostam Muito de mim Mas estão me amando Porque estão começando A entender essa graça Está escrito aqui Sei de santo Porque eu sou santo Santo é o que é amado De Deus Separado Para declarar Da grandeza de Deus É verdade Está consumado Onde está Alô C4 Está tudo consumado Alô Forte abraço A todos aqueles Que ficaram com nós Até o presente Obrigado meu irmão O Espírito Santo de Deus Possa visitar agora Todos os lados do Brasil Desde o exterior também Que ele é uniciente Unipresente Unipotente E ele está Aí contigo Nessa hora meu irmão Maravilha Maravilha Robson C4 TV Web Foi ela A graça de Jesus Me revestiu Do capacete da salvação E do escudo da fé Glória a Deus Foi ela A graça de Jesus Me libertou Libertou Luiz Aleluia A graça de Jesus Me transformou Irmão São doutor Obrigado C4 TV Web Dia 18 de novembro Estará presente A rede de TV Na grande noite de gala Muitos estarão Por diploma Que nós vamos entregar C4 Pelo trabalho realizado A medalha O troféu A meu amigo Luiz A todos os cantores Os melhores cantores Tem que ser os melhores Quem vai estar na noite de gala Vai ser os melhores É verdade Obrigado A todos os que vivem em nós Obrigado Luiz Obrigado C4 Obrigado Brasil Obrigado a todos que ligaram Que a bênção e a graça do Senhor Esteja na tua vida Estamos em paz Deita em paz Acorda para que Deus Dá descanso aos santos Porque não adianta você vigiar Se o Senhor não vigiar Porque você não guarda a tua casa A tua casa já está guardada Que Cristo vive dentro de você Segunda Primeira Coríntia 3,16 Deus vive dentro de você Lê lá e lê lá para tu ver Primeira Coríntia 3,16 Segunda Coríntia 6,16 Diz que Deus habita no templo dele Nós somos o templo Sabe por que a gente foi construindo o templo? Por Cristo Jesus Ele falou Vou preparar lugar Ele preparou lugar para a morada do Pai Está aqui nós É verdade Glória a Deus Aplausos ao Senhor Obrigado Obrigado Vem aí Vem aí Programa Encontro dos Amigos Em Cristo Você cantor Cantora Que está lançando o seu CD EP Musical EP Vídeos Venha fazer seu lançamento Nosso programa Em toda a rede social E chegando em mais de 36 países Para a honra e glória do Senhor Programa Encontro dos Amigos Em Cristo Apresentação Pastor Ivarí Calda